A Nayara tem uma rotina puxada de treinos. De segunda a sábado, passa mais de uma hora por dia dentro da academia. E sai daqui desse jeito, com os cabelos molhados de suor. Como eu saio muito suada, a cabeça fica molhada, depois que eu finalizo os treinos, eu preciso lavar todos os dias. Nayara também está nessa. Chega na academia com os cabelos sedosos e esvoaçantes. Mas bastam alguns minutos de treino para o suor tomar conta dos fios. Ela também lava os cabelos diariamente e nunca percebeu nenhuma alteração. Mas tem dúvidas se a lavagem diária pode danificar os fios. As pessoas falam, né, será que é normal lavar? Será que faz bem para o cabelo? Será que não resseca? O dermatologista desmistifica a dúvida de muitas mulheres que pensam que lavar os cabelos todos os dias não faz bem para os fios. De acordo com o especialista, deixar os cabelos sujos e com suor vai ser sempre a pior opção. O suor contém sal, que altera o pH dos fios e pode deixá-los ressecados e quebradiços, além de propiciar o surgimento de fungos e bactérias. Pode até causar a queda dos cabelos. Ele explica que cada tipo de cabelo requer um cuidado específico com o uso de produtos adequados. Toda regra tem sua exceção. Não existem regras. Se a pessoa tem um cabelo oleoso, não tem problema nenhum lavar os cabelos todos os dias, independente de academia ou não, de ser homem ou ser mulher. E dá dicas para aquelas que têm cabelos secos. Não pode deixar ele suado. Não pode deixar ele úmido pelo suor. O que fazer? A gente pode dar uns macetes. Lavar todos os dias, se a pessoa realmente quiser, só que tomando alguns cuidados. Usando xampus mais perolados, mais leitosos, passando um silicone depois para proteger esse excesso de lavagem. Os xampus a seco também podem ser bons aliados nessa rotina de cuidados. Só que não é para substituir o xampu. O xampu sempre foi feito, vai continuar sendo feito da maneira mais adequada, lavar com água. Em ocasiões especiais, não sendo corriqueiro, sim, você pode usar esse xampu a seco. E outra dica preciosa do médico, jamais dormir com os cabelos molhados. A umidade também propicia o surgimento de fungos e bactérias. Se você fizer isso todo dia, vai dar caspa, seborréia, infecções, uma série de problemas capilares. E o pior é que toda mulher tem medo. Cabelo molhado, pesa mais, qualquer fricção, qualquer atrito no travesseiro, ele vai quebrar e até mesmo cair.